Vigilante cuidando de defunto É meu amigo, nós da segurança privada passamos por cada situação, por cada poucas e boas Parece que as vezes o vigilante só trabalha em banco, transporte de valores, escola armada Mas a verdade é que o vigilante, principalmente o vigilante patrimonial Ele cai em cada roubada, cada furada, cada tipo de posto O meu pai, ele trabalhou já em cemitério Meu pai já trabalhou alguns anos atrás em hospital A parte também já trabalhou em apoio ao IML Sei lá, mais de 20 anos atrás, meu pai conta muita história, né? Tem que até dar uma filtrada, né? Porque o vigilante as vezes conta umas histórias de pescador também, né? E, pô, eu já fiz ronda em cemitério, já trabalhei em cemitério Já trabalhei em muito lugar também, hospital, muito lugar sinistro E ontem, cara, eu tava na reciclagem, dando aula pros alunos Que não deveria nem ser reciclagem mais, né? Deveria ser atualização Mas tinha um pessoal que é do Litoral Norte, que é do Vale do Ribeira A Cananeia, Pedro de Toledo, Miracatu Vários, vários lugares ali dessa região, né? E tinha um vigilante, o Vigilante Cananeia Muita gente boa, o Seu Valdir, né? Tava ali e ele trabalha num instituto de... Como que é? Instituto de Pesquisas Cinematográficos Da USP, se não me engano Muito bom lá, é? O tipo de posto dele, ele contou algumas características Cara, eu achei fenomenal E a gente conversando e brincando Porque no posto de serviço dele lá Ele tem que só vigiar mesmo, né? Fazer a fiscalização Tem poucas atribuições Não tem muita coisa que ele faz Ele tem que fazer a ronda no local E ficar atento pra ninguém Estranho entrar, fazer nada E a gente ficou brincando O Seu Valdir virou... Toda aula tem aquele personagem, né? Aquele vigilante que é antigo Que é característico e vira um personagem O Seu Valdir virou personagem Da nossa aula de ontem Até um abraço Por acaso ele vê esse vídeo, Seu Valdir E até eu fiquei brincando Falei, pô, vigilante faz de tudo, né, cara? Vigilante ajuda a socorrer Ajuda a apagar incêndio Evita crime Tá em porta de banco Tá discutindo no porto Quebrando pau com o caminhoneiro Isso, aquilo Prédio, condomínio E tem também o Seu Valdir Que não faz porra nenhuma, né? Falei brincando, né? E aí nessa deixa até que ele falou Ele falou assim, cara Lá meu posto é realmente muito tranquilo Eu não faço quase nada Mas de vez em quando O Valdir meio tem que ficar tomando conta de defunto Eu falei, como assim? Tomando conta de defunto? É, pô Porque como ele... A região que ele trabalha é perto de praia Né? De praia... Não de praia igual vocês conhecem aqui de Santos Praia Grande, Rio de Janeiro, né? É diferente É... São costas, né? E vai parar lá perto do... Do posto dele Muitas vezes pessoas que morreram afogadas Pessoas... Bom, inúmeros casos E volta e meia aparece lá um corpo lá E o Seu Valdir tem que ficar de prontidão À noite que ele é vigilante noturno Tomando conta do defunto Até chegar à autoridade policial Até chegar ao ML Ou à polícia civil Ou chegar, né? Alguém lá pra investigar E até mesmo remover Posteriormente O corpo E ele tem que fazer a preservação do local Ali tem uma pessoa que a gente não sabe Se foi vítima de um crime Se foi vítima de afogamento Ninguém sabe até onde O que é, né? E o vigilante faz o papel dele Inclusive nós aprendemos isso na matéria De criminalística e técnica de entrevista Que é a preservação Do cadáver Até chegar às autoridades policiais E aí eu trouxe Queria trazer esse caso do Seu Valdir Pra virar personagem aqui do canal E é interessante falar pra gente ver Como a nossa profissão Ela é magnífica, né? Ela vai do Iapoque ao Chuí do Brasil Fazendo as mais inimagináveis funções E atribuições O vigilante tá inserido aí, né? Tem vigilante em área de mata Tem vigilante em reserva florestal Tem vigilante em lixão Vigilante em obra Vigilante em construção Vigilante em hospital Em necrotério Em cemitério Em costas de mar Condomínios fechados Condomínios abertos Residenciais Empresariais Meu, tem vigilante em tudo Bom, como eu digo, né? O vigilante faz a segurança Até da própria Polícia Federal Então nós temos vigilante Onde deveria ter Não tem em todos os lugares É que era vigilante Em todas as escolas do Brasil Deveria ter vigilante Mas isso vai ser um assunto Pra um próximo vídeo Bom, se você gostou E já viu alguma história funesta Como essa de vigilante Em áreas obscuras, né? E assustadoras Ou em situações Pelo menos assustadoras Comenta aí que eu quero ver O seu relato Pra eu colocar aqui no canal também Vai ser muito legal Vai ser muito importante pra nós É, deixa sua opinião Se você gostou desse vídeo Se você quer mais vídeos como esse Checa aqui o nosso patrocinador Que é a G16 Que é um clube de tiro 24 horas aqui em São Paulo Quem quer ser atirador esportivo Ou é Sabe a importância de participar De um clube de tiro 24 horas Isso é muito bom Fale também se vocês gostaram Do novo logo do canal ali, ó Ulisses Costa Instrutor de Segurança Nossos cursos online Estão em instrutorulisses.com E olha Pra você que quer ser Instrutor de Segurança Privada Quer aprender Dar aulas Quer aprender Ganhar uma renda extra Até mesmo sua renda fixa E viver Compartilhando o seu conhecimento Eu é o que eu amo, né? O meu O meu ganha-pão O que eu mais amo É liderar pessoas É ensinar pessoas E é a segurança privada E eu consigo usufruir Desses três Porque eu trabalho Num cargo de supervisão Eu dou aulas E tudo isso Na segurança privada E se você quer aprender Nós temos o nosso curso De instrutor de segurança privada Aí no meu site Instrutorulisse.com Você vai aprender tudo Desde como dar aula Montar plano de aula Até você fazer O seu próprio credenciamento Sozinho Na Polícia Federal Beleza? Então cheque os links Na descrição Sua vida Sua prioridade Falou Fui Fui Vamos lá.